Olá gente, Bruno Lomessan, o louco das bonecas, aqui para mais um vídeo review E hoje eu trago para vocês Law Surprise OMG E para quem está chegando agora, se você não é inscrito nem inscrita, se inscreva e ative as notificações E bom, começando aqui pela caixa, como eu falei, o principal diferencial deste novo modelo É essa questão do acetato aqui, que já revela a boneca Então, dessa maneira, a gente acaba perdendo um pouco o caráter de exclusividade da surpresa Que a gente tinha na linha com a boneca Mas por outro lado, a gente já consegue escolher uma boneca que esteja melhor com a pintura Ou algum detalhe da roupa e cabelo, de acordo com as nossas preferências e gostos, tá bom? E bom, nesse caso, temos o tradicional logo de LOL OMG A artwork da boneca maravilhosa aqui nessa parte frontal A informação de 20 surpresas Desse lado, a ilustração da irmãzinha mais nova Do outro lado, o tradicional padrão que eles colocam, de acordo com a personagem E o nome dela E no verso da caixa, a tradicional ilustração No caso dela, ela foi lançada com uma outra boneca, que é a Trendsetter Então, se vocês quiserem vê-la aqui no canal, comente aqui, que eu trago também Aquela tradicional frase, traduzida para vários idiomas Afinal, este é o modelo de caixa internacional E bom, agora eu vou abri-la e já volto para continuarmos o nosso vídeo review E bom, galera, removi a nossa Skater Park Kitty dessa primeira embalagem Então, aqui eu já quero mostrar para vocês a diferença Então, a boneca vem presa aqui do lado esquerdo Que é a parte que a gente já consegue ver pelo acetato Temos um recorte aqui, formado pela própria embalagem E deste lado, todos aqueles acessórios que a gente está habituado a ver ali Dentro daquele provador que vinha nas caixas antigas Mas funciona do mesmo jeito Então, é só a gente ir removendo os acessórios E depois puxar ali a região que fica a boneca Para libertá-la também dessa parte aqui da embalagem Aqui o tradicional livro ou revista Com a informação de que ela é do signo de virgem Aqui um breve texto, vou deixar aqui para vocês lerem, quem tiver interesse Aqui mais um acessório que eu creio que seja a roupa dela O outfit que vai complementar este look E aqui o suporte nessa parte, o pente E agora sim eu vou remover essa parte e já volto E bom, tirei a nossa boneca daquela parte do cenário Vou começar mostrando ela aqui rapidinho De uma maneira um pouco mais breve Então, como eu falei, do lado esquerdo é a região que fica a boneca Como se fosse uma parede cheia de respingos ali de spray E do outro lado é uma outra parede, como eu falei Com vários shapes de skate Uma luminária com algumas escritas ali no estilo mais grafite Uma placa, ali uma outra foto dela Acredito com a melhor amiga ali A versão das irmãs mais novas Aqui uma outra placa de trânsito E esse puff aqui todo estilizado O piso é nesse quadriculado preto e branco Com um degradê rosa por cima Temos o tradicional livrinho Com aquelas informações técnicas e instruções Do suporte, remoção Temos um outro pôster aqui Dessa banda, Supersonics Que também é uma outra linha de LOL Inclusive comenta aqui se vocês a conhecem E do outro lado, uma outra artwork da boneca Com um breve texto E aqui um outro pôster De duas também personagens aí Desse universo de LOL Temos também o tradicional paint Ou escovinha O dela é esse tom de rosa bem pink E bom, vou começar a abrir os acessórios com vocês Então primeiro é esse pacotinho grande Com um cabide aqui dentro Tem todo esse padrão de matemática mais skatista Afinal, nossa personagem Ela anda de skate E a gente faz aquela remoção simples Tirando aqui por baixo Você pode rasgar aqui Mas como eu falei Eu não gosto de rasgar as embalagens de LOL E nessa parte temos uma peça que é dupla Na verdade, na parte de baixo Temos esse shorts ciclista Nesse tom de turquesa E por cima, uma saia Nesse modelo aqui mais IVA-Z De um lado ela tem essa estampa mais flamejante Nesse tom de rosa pink E aqui um tom metálico E do outro lado a temática aí Quadriculada preto e branco Igual do piso E aqui na região da cintura Esse detalhe do coso em elástico E o fechamento, como vocês podem ver É por velcro A próxima sacolinha que eu vou abrir É essa daqui Então a gente pode abrir por cima Eu vou tentar não rasgar muito Mas é inevitável E aqui dentro Temos este skate lindo E bem estiloso As rodinhas são funcionais Então a gente consegue brincar aí com ele Na parte de cima temos uma lixa de verdade Assim como um skate na vida real Bom, temos mais uma sacolinha aqui Ela é bem colorida Eu adorei as cores dessa boneca Eu acho muito vibrante Comenta aqui também se você curtiu ou não E bom Nesta sacolinha nós temos alguns acessórios Aparentemente bem pequenininhos Que seriam aí Seus óculos escuros Com esse formato das hastes em zigue-zague Super estilosos E eles são pretos Temos um colar metálico prateado São aqui correntes E aí temos o seu par de brincos Em formato de elos aí de correntes Um é rosa e o outro é amarelo E o próximo saquinho E aí aqui a gente tem uma mudança Porque a MGA fazia as caixinhas De sapato Normalmente em plástico E agora aqui a gente já vê Também no mesmo material Do restante dos acessórios E vamos ver aí quais são os Sapatos da nossa personagem E aqui estão eles Nesse modelo aí de Sneaker de salto alto Também nessa temática preta e branca E xadrez Na região do salto E na parte da frente deles E aqui nas laterais Temos um coração partido Pintado de branco Em ambos os lados E bom gente Agora eu vou começar a mostrar Finalmente a nossa boneca aí Começando pelo suporte Que a gente já conhece Naquele formato tradicional Ele é todo nesse tom de turquesa A base tem o logo de LOLOMG E aqui na parte inferior Mais um ganchinho extra Pra gente colocar na boneca Essa é a nossa Skate Park Kitty Vou começar mostrando Pela parte de cima Ela usa este boné preto Com alguns detalhes em rosa E na parte da aba O quadriculado preto e pink Nessa parte daqui do fecho Ele é funcional E a gente consegue abrir E regular De acordo com O tamanho da cabeça Da boneca Ou... E quando a gente fala cabelo Ela tem esse tom de ruivo Bem bonito Então na parte superior É um tom alaranjado Um pouco mais claro E aqui na parte da frente Temos essas mechas Nesse tom de loiro Bem amarelo E que dá um contraste Bem bonito Com esse tom de Laranja da boneca Ele vem com essa divisão Aqui bipartida Afinal São duas xuxinhas Um de cada lado Em relação a maquiagem Ela tem essa sobrancelha Bem estilosa Então do lado Esquerdo Da personagem Direito De quem está vendo Esse risquinho Na sobrancelha A sombra dela É num tom de laranja Bem suave Pra combinar Com o tom do cabelo Seus olhos são verdes Temos o tradicional Delineado de gatinho Uma máscara de cílios Tanto em cima Quanto embaixo E detalhes aqui De uma estrela Um pontinho de luz Abaixo dos olhos Ainda temos um blush Bem levinho Vermelho E o seu batom É neste tom de laranja E aí descendo Pro outfit Então Na parte de cima Temos esse modelo De camisetinha Aqui mais cropped Com o logo Da Supersonics Aquela banda Que eu falei de LOL Ela é cinza E por baixo Ela veste esse modelo Mangalonga Listrada preta Nas cores preta E azul Ambas tem o fechamento Por velcro E são duas peças Tá bom E essa blusa de Mangalonga Ela também tem gola alta E a camisetinha Tem um detalhe Como se fosse um nozinho Aqui na parte lateral Em relação A parte de baixo Ela usa essa calça Toda estilosa Fazendo alusão A um jeans Nessa cor grafite Ou chumbo Um tom mais escuro E ela é toda estilizada Tem vários desenhos Palavras MC Swag Esteve aqui Enfim Ela é muito estilosa Na parte de trás Temos aqui A costura de bolsos O fechamento dela É por velcro E por cima Temos um cinto De verdade Tanto que ele tá Fechado aqui Então pra tirar a calça A gente tem que abrir Esse cinto Mexendo aqui Na fivela dela Que é de plástico Porém tem essa pintura Metálica prateada Pra combinar Com essa corrente Metálica Que realmente É metal E tá preso aqui No passante E no bolso da calça Ainda nessa peça Tem recortes Na região da perna E uma meia arrastão Costurada Só nessa parte Tá Na verdade Ela não usa Uma meia arrastão São só esses quadradinhos Aqui Que foram costurados Pra ter essa impressão E aí a gente já percebe Aqui nessa parte Do rasgo Abaixo do joelho Que ela veste Aquele modelo de meia Over the knee É nesse modelo branco Com listras pretas Aqui na parte superior Em relação às suas unhas A gente percebe Esse detalhe aqui De uma unha Num tom de rosa E mais pink Pra combinar Com o restante do look E bom Agora eu vou tentar Trocar Colocar o segundo look Nela E já volto Pra mostrar pra vocês Como que fica E bom gente Agora voltei Pra finalizar o vídeo E mostrar O look completo Da nossa Skater Park Kitty Começando pela Parte do rostinho Então coloquei Os óculos nela Assim como os brincos O colar também Acho que fica muito estiloso Combina com a personagem E como eu falei As meias No modelo over the knee Com os resquinhos Aqui na parte de cima E os tênis Eu acho que fecham aí Esse estilo Da personagem Bom em relação As articulações São aquelas clássicas Que a gente já conhece Da cabeça E para os lados E rotacionando Aqui Na região dos ombros Cotovelos E pulsos As pernas Na região Aqui do quadril E aquele joelho Que a gente já conhece Que estrala Um pra frente E um Pra trás E bom gente Este foi o meu review Da nossa Skater Park Kitty Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui O que acharam do vídeo Ativem as notificações E bom me sigam lá No arroba O louco das bonecas Tanto no Instagram Quanto no Facebook Pra mais novidades Eu fico por aqui Muito obrigado E até o meu próximo vídeo Tchau tchau